Música Vamos ver como utilizar e manusear uma imagem no Microsoft Word Então a gente vem aqui, clica em inserir, depois vem em imagem Você escolhe a imagem que você quer colocar no seu texto E aqui você vai estar mexendo nessa imagem de acordo com a sua preferência Por exemplo, se eu quero que essa imagem, eu quero essa imagem menor E que fique aqui entre o lado do texto Então eu posso estar diminuindo ela aqui o tamanho, arrastando as suas bordas aqui E aí aqui vocês podem ver que ela fica bem no meio do texto E não consigo colocar aqui do ladinho Então simplesmente eu vou clicar sobre ela Vai aparecer aqui quebra automática de texto E aí eu vou escolher uma dessas opções aqui Por exemplo, se eu quero clicar aqui no quadrado, olha aí Eu posso estar colocando a imagem do ladinho aqui do texto E eu vou ver a posição que eu quero que essa imagem fique aqui Eu posso colocar mais acima, mais abaixo, do outro lado Então eu vou posicionar aqui a imagem do jeito que eu quiser Posso até estar colocando aqui no meio também Então a preferência você vê Você pode também escolher uma outra, por exemplo, a próxima aqui Vai ser quase que a mesma coisa Eu vou estar posicionando ela aqui, né Se eu quero que ela fique atrás do texto Então eu clico, olha aí Vou colorir aqui o texto para que vocês possam observar melhor Está aqui no branco Olha aí as palavras em cima da imagem E aí Se eu quero que fique à frente do texto Vocês vão ver que aqui a imagem vai desaparecer Pronto Deixa eu voltar a cor da imagem aqui Olha aí Dá para você ver as palavrinhas atrás do texto, olha Olha Pode cobrir todo o texto Ou Superior, inferior Olha aí Acaba dividindo o texto Ele não fica com o texto do lado Acaba dividindo, olha Olha só Eu costumo utilizar aqui O próximo Ou O quadrado Aqui São essas duas primeiras opções Aqui Tá Você pode também colocar bordas Está logo aqui do lado as bordas da imagem Raramente eu utilizo bordas Mas é uma opção Você pode estar escolhendo Aqui Eu posso também aqui Recortar Se eu acho que a imagem precisa de um ajuste melhor Eu posso clicar sobre ela Venho aqui, olha No recortar E aí eu venho E eu faço esse processo aqui Vou deixar a imagem Do tamanho que você quiser Do tamanho que você quiser De sua preferência Você pode estar recortando Do tamanho que você quiser E você também pode arrastar Do lado que você quiser Caso não queira Só voltar A imagem fica Do tamanho que você quiser Outra opção Que você tem aqui Com a imagem Você pode Clicar Ou clicar Vem aqui E você vai Escolher Olha aí Redefine a imagem Para acabar Aumentando o tamanho dela Se quiser diminuir Já sabe Você vai clicar nas bordas E aí você vai Diminuir o tamanho Certo Aqui nós temos A opção alterar a imagem Quando você clica Você pode escolher Qualquer outra imagem Para retornar Compactar Compactar a imagem Nós temos aqui O colorir E você pode modificar A tonalidade dela Então eu tenho aqui Colorido Quando eu clico aqui Ela já fica Preto e branco Olha aí Aí você vai ver as opções E deixa Aqui agradar Olha aí Então cada uma Dessas opções Aqui Uma avaliação de tom Escuro Claro Os tons claros Aqui embaixo Você pode também Estar escolhendo Uma cor de sua preferência Aqui Que é mais variações Aqui para Definir cor transparente Então Quando você pega uma imagem Dependendo do seu gosto Você pode deixar Do jeito que você pegou E pode dar uma modificada Nela Aqui nós temos Os tons Deixar mais claro Mais escuro Olha aí Como modificou Olha só Olha o normal Então Você é quem vai Definir Como que você quer Essa imagem Tem aqui também O brilho Olha aí Como vai mudando Olha Normal E aí o brilho Você pode deixar Também mais claro Ou Mais escuro Aqui você pode Colocar essa imagem Dentro de uma forma Mas para isso Você já teria aqui Olha aí Clica sobre ela E escolhe a forma Que você pretende Que a imagem fique Pretende deixar essa imagem Vou colocar Aqui no formato De De Papiro Que você pode Folha Normal Olha aí Então Tem Infinita Olha só Zinho Infinita possibilidade Para que você possa Estar fazendo Com Com A sua imagem E você pode Selecionar Colocar Ajustar Colocar Do jeito que você quiser Se você quiser Escrever Sobre ela Também Então você pode Vim aqui E Inserir Legenda Também Você coloca O nome Aqui Sobre essa figura Vou colocar aqui FFF Opa Ok E E Esta imagem Fica marcada Então Então E você pode Copiar E colar novamente Você vai ter Duas imagens Já Ajustadas Do jeito que você quiser Então pessoal É isso aí Então É Você Inserir Aqui Escolher A sua imagem E você vai Manusear Aí Essa imagem Do jeito que você quiser Certo? Então Qualquer Qualquer coisa É Mandar Deixar um recadinho Aí Curte o videozinho Aí Dá um seu aqui Muito obrigado Até a próxima Ecolhe a imagem Posicionar a imagem Geralmente Eu clico em quadrado Escolho a posição Que eu quero Para FFF Ajustar O tamanho Da imagem Aqui Recortar Recortar a imagem Então Valeu Até mais Tchau Tchau